Ame quem te ama Meu coração vai parar Eu vou morrer Oh meu amor, não faça assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo sim Por dentro de mim chego a tremer Oh minha vida, oh meu amor Ouça quem te ama Quer ser feliz Não é porque Há felicidade E o paraíso está em você Oh, se você me deixa Meu coração vai parar Eu vou morrer Oh meu amor, não faça assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo sim Por dentro de mim chego a tremer Oh minha vida, oh meu amor Oh meu amor, ai немножко Oh meu amor, te amo Oh meu amor, eu vou morrer Eu vou morrer Oh meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim Por dentro de mim chego a tremer Oh meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim Por dentro de mim chego a tremer Oh minha vida, oh meu amor Oh meu amor, te amo assim 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 Obrigado.